Sai daí! Sai daí! Você deve ser de brincadeira, né? Vem cá, dá licença, por favor. Meu amor, eu já tô aqui na porta da sua casa te esperando. Ah, príncipe. Que lindo. Tá bom, tô indo, tá? Oi, Bruna. Tudo bem? Tá bom, não demora. Eu tô aqui aguardando ela pra gente sair. Pá, eu vou ter que desligar. Já tá chegando aqui, tá bom? Um abraço. E aí, meu amor? Oi, príncipe. Tá preparada pra ir pro restaurante mais cara do Rio de Janeiro? Ai, jura? Sim. Que máquina. Que legal. Você tá linda, hein? Não, meu amor. E você? Um príncipe mesmo, hein? Que caralho. A gente nem conversou muito, né? É, mas tu fala. Você deve ser empresária. Eu acabei de tirar a minha habilitação. Quero dirigir. Posso? Bora, príncipe. Abre aqui. Mas cadê a sua amiga? Ela não vai com a gente? Ela é uma cafona. Deixa ela pra lá. Vem. Mas como assim? A gente tinha marcado que íamos nós três? Não sei dela. Deixa ela. De quando ela chega por aí. Eu marquei. Ela não veio. Então é ela que vai perder esse almoço maravilhoso. Vamos? Vem me dar a chave. Bora? Eu tenho habilitação pra que eu te mostre. Ai, tá aqui minha habilitação. Vamos, me dá a chave. Mas o meu veículo não é esse. O meu veículo é aquele ali, ó. Isso é brincadeira, né? Não, vai ser um passeio romântico. Você não acha? Olha só. Eu te levo aqui. Essa cadeirinha é bem confortável. Você senta aqui, eu vou pedalando. Não vai ser romântico isso? Só que eu não tenho dois anos de idade. Príncipe. Fala que é mentira, vai. Você tá brincando. Não, meu amor. É verdade. Eu pensei em a gente fazer esse passeio juntos. Não vai mostrar a nossa união? O nosso amor? Vai ser maravilhoso. Você vai adorar. Você vai ver. Você acha que eu fiz essa produção aqui toda pra andar de bicicleta? Sabe quanto custou essa bolsa aqui? Isso aqui é couro legítimo. Quer saber de uma coisa? Ali, ó. A Bruna tá vendo ali a minha amiga. Pobretona. Fica com ela. O que aconteceu? Eu vi tudo que ela fez contigo. Por que disso? Pois é. Nem eu mesmo sei. A sua amiga é uma interesseira. Foi uma grande decepção. Eu achei que ela gostasse de mim por ter sentimento. Mas eu vi que ela só tá interessada nas coisas materiais. Bom, eu tinha convidado ela pra ir pra um restaurante. E eu não tenho companhia agora, no momento, né? Será que você pode me acompanhar? Por mim, tudo bem. Agora quem vai pedalando? Eu ou você? A gente reveza. Tá bom, então. Mas olha só, na verdade, é apenas uma brincadeira. Eu só tava testando a sua amiga. O brinco é esse aqui. Vamos lá? Príncipe! O que é isso? Você não vai dar isso? Cobra! Ei, calma. Vai, por favor, princesa. Esse lugar é meu! Deixa ela em paz. Você é muito interesseira. Eu pensei que você quisesse ficar comigo por sentimento e não por interesse. Você tem que trabalhar e conseguir conquistar suas coisas. E não ser uma interesseira como você é. Por favor, dá licença. Eu não sou, eu não sou. Príncipe, eu tava brincando também com você. Brincando, né? Por favor, me dá licença. Passar bem. Não. Dá licença. Não. Sai. Sai daí, seu pau. O que é isso? Você tá ficando maluca? Você deve fazer brincadeira, né? Vem cá. Dá licença, por favor. Sua interesseira. Com licença, vem cá, princesa. Por favor. Isso. Por favor, você trava aqui, por favor? Por favor. Por favor. É tudo que a gente sonhou. A nossa festa de casamento. Desplaneja tudo. Não teremos festa nele. Nada. Vai trabalhar, vai fazer unha, fazer cabelo, procurar um emprego. Por favor, me dá licença aqui, por favor. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Eu te pego. Vai, safado. Tchau, tchau, tchau.